Long live, 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 long Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 se não fica pronto, e lhe tiramos. Uma boa vez, o que eu fiz? E aí, nós vamos fazer isso aqui, antes do dia que eles nos ensinarem, a primeira vez que a postura aqui é o país, o passar por uma cidade de um país, enquanto os dias deannya, mas o que o p memory do país enquanto o país nos últimos anos, o que as pessoas morras, os territórios diferentes. o que diz? Por que isso? Por que isso? O que diz? Os pais homens são as pessoas por cima de uma casa e sejam por que a gente não que não seja a casa ou seja Quando vocês não estão no dinheiro, podemos dizer que estes quereens, eles não estão animados. Então, nesse momento, vocês não se arem, osainis querem ser procurado às pessoas, não se oa gente não se agravou. Então, o senhor, a gente se espera com o policial. Daqui o senhor, vocês prestaram com o policial, E eu falei que as ruas do que a gente não tinha happen. A gente sabe que nós não conseguimos agora, mas o que você vê é? Que ela pode te ajudar a mudar de forma. Ela pode te ajudar. Uma coisa que ele é Couple. Além disso que ele não é especial, Então, o que é o CEM? Isso é o CEM O que é o ministro? O que é o CEM? O que é o CEM? O que é o Banco? O Banco? O Banco? O que é o Grazing Ground? O Village Grazing Ground? O que é o Carbillado? O CELONG CHINONG QUIBIATHAI O que é o BOMGALIE, é o Juiz Ful O CELONG CHINONG que eu estou falando aí O que é? O�érrim O que é o PROMGALIE? O HRV Opo, PORP? Então, não se perdi, não se perdi, não se perdi. Os carros se perdi, não se perdi. E o pão de planta, o pão de plantar, o pão de plantar. A gente não se perdi. A gente não tem uma planta. Isso é um cachorro de um pedaço. A gente não é que eu não sei se que o pedaço de um pedaço. que eu quero dizer, eu tenho que estar aqui, mas eu quero dizer para mim, mas eu vou dizer que agora há um desfile, eu falo que estou indo para mim. Então, eu vou dar uma coisa especial na mesa. Eu quero dizer que eu tenho uma desfile de uma mesa, mas eu vou dar uma mesa de uma mesa de gata para mim. Eu quero dizer que não me diga. Então, eu quero dizer que eu vou pedir uma mesa de gata, A gente vai dizer que os entendemos de igrejas não sejam bem. Mas a gente vai dizer que eles não sejam bem. Se eles não sejam bem ou não, eles sejam bem. Eles não sejam bem. Porque eles não sejam bem, mas eles não podem ser um tipo de igrejas não. Eles não podem ser bem. Não, 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 não. Eu não consegui. O KSA, tu fala a como ela. O KSA é um irmãozinho, ele tem que sair de um andar. Vamos lá dizer que não está ligada, o que não está ligado com ela. O KSA não está ligado. O KSA não está ligada à toda a mãe. O que você não sabe, que houvesse o KSA não tem cheio mas produzido um sobrando. Eu quero falar assim, na verdade, que a gente puderávamos a chapa de rostos, a gente não conseguiu, a gente está rindo a fria e a gente está aqui, mas se a gente consegue vagina nariba, mas se eu as chapa de rostos. Vamos aos dias daquMA de margem, estamos vendo como o trabalho está aqui, Deixe-se que está usando isso e não será muita. Quando empreste, vamos apresentar isso. Quando o cartão de cartão de cartão de cartão, podemos perguntar. Em cartão, o que você faz é grande, será mais grande. Quando você faz isso, o que você gosta? Você quer saber. 25 anos já é uma normativa e india por isso mas ela é ela é ela é ela é Um pinto que. Miguel. followe. A gente quer eles nãokö, porque... Cresive lá. Boa, boa. É, eu todos nós. Boa, boa. Alguma, tem que tá hangsustado com que eu. Eu coloquei. Também tem queady. Alguma, Sua coisa é. Ela dispensa com que eu coloquei. É. A gente quer que tenha feito Steve Gold august already. o que eu coloquei. Em nomeio, é time no meu filho. Eu coloquei por janeiro. Então, mas não está só que eu soube, mas que eu vou dar o seu trabalho. Mas, isso é um dia e eu vou dar o seu trabalho. Isso é um dia que ele não vai fazer. A gente não sabe se eleva, eleva muito bem. Mas eleva no mundo. Isso é um dia que eleva, eleva muito bem, eleva muito bem, eleva muito bem. Isso não é muito bom. Aqui nós falamos e configured as pessoas Direito muitas dasenterras. As pessoas têm vindo você se fala Temos um livro que nós nos podemos dizer Nós ciamos agora O que é o que é o que é o que é? A gente vê que pode comprar um grande dinheiro na sua condição. Se não tem que comprar no dinheiro a gente. Eles guardam a czas na conta de você. Podcasts na conta de você. Podemos comprar um dinheiro pra gente. Já entra em nós. Então... Em Portugal diz que São milhões de troxias cap. Nãovivente. Um milhão de troxias cap. Uma primeira missão. O que é o que é? O que é isso que ele quer dizer? Mas é que o pessoal está se tornando a vida dos pais não. Não. Se ele quer dizer que o que é que ele está a vida dos pais o que é que ele está a vida a vida dos pais o que ele está a vida com o que ele não tem o que ele está a vida O que é o que é o que é? A gente não é uma pessoa que não quis dizer que o homem tinha que ir embora. O homem tinha que ir embora para a minha vida. Que eu não quis dizer isso. Se ele disse que o homem , ela não quis dizer que ele não quis ir embora. Não é uma pessoa que não quis dizer que ele tinha que ir embora. Ele estava a fazer uma pessoa que não quis ir embora. R$60,00, R$60,00, R$60,00. o nosso projeto é que realmente nós funcionamos relacionados com a nossa e? a e? a e? a e? 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 a e? a e? a a e? 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 Então, o que você quer dizer, Agora, você sabe que existe um pouco de aeroporto do espaço, talvez ainda não tenha sentido ele. Você não pode parar a pincense. Você não pode parar a pincense. Não, 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 não. As pessoas que estão no local, do Angioli. A Angioli é também o Angioli. A Angioli é também o Angioli, não é o Angioli. Onde estão lá, do Angioli. A Air Force? Apoi o Railway Line. Railway Line é o o que eu acho. O que eu tenho aqui? Jagger-Rhod é o Longcã. O Longcã. O Longcã é o Lão de São Paulo, o Longcã é o que é o Lão de São Paulo. O Longcã, que é o Lão de São Paulo. Então eu preciso dizer que os cidadãos não estão aqui amados que os cidadãos não estão numa raiva que nem se criam mas também eles estão fazendo um corpo mas não é como a lei mas a lei porque os cidadãos não são mas todos os casos ... ... ... ... ... ... ... Mas você pode decidir que vocês estão usando um fogão. Você sabe que eles são feitas, eles vão ver se eleva. Você sabe que eles vão ver se eleva. Você sabe que elas ficam com pessoas, eleva se eleva. Você sabe que ele é um Google para poder ter visto. Você pode conseguir fazer nossas coisas. Você pode conseguir isso Então eu falei que ele não tem que fazer o número de vingos, porque ele te acolhava. Aqui disse que ele não tem que ter o número de vingos. Ele não tem que ter a vingos. Se ele não pode tomar um número de vingos no mesmo, se ele também pode ter o número de vingos. Agora diz que ele vai precisar do seu número, o número de vingos cliais é só uma forma. O bilhão tem, que não pakai... O bilhão tem quebrar a primeira com a Bengali, e dois níveis... É isso... O渓inho tem quebrar a lei a vontade. O direito do milha, Agreement, vamos lá para cima do seu seu trabalho para que eles estão com o distrito council automóvisseco ali dentro do O Akin aí ele tem a renda vinheta Então, aqui é o carro. É o carro que tem que fazer. Mas, aqui que a gente vai me preparar. A gente vai me preparar para fazer uma vaição de salas. Então, a gente vai me dar uma manutenção para tirar a minha mão. A gente vai me dar um pouco. A gente vai me dar um pouco. A gente vai dar um pouco. A gente vai sair de lá. Então às vezes o negócio do caminho, você já viu um interested em que sejam com os estacionais de mais. É só por isso que você não conhece, mas por isso que você conhece o local, Não, não, não. Ele vai ficar em frente a um cando. Ele vai ficar em frente a um cando. Ele vai ficar em frente de uma minha alimentação com cuidado. Ele vai ficar em frente a um cando. E o que você pode ser quebra a uma cando. Então, a primeira vez na questão de um cando, que querem o a tua fã, Sugar Milk. Sugar Milk se lhe diz A qual qu � o industrialismo. Ele tem que neve que sim ... Nós não temos que aquilo que faz que o Cupo não faz É só nos sempre nós com as 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 Porque é o trabalho. Mas existe uma carne de pó. Isso significa que a carne de água é um milho para ver. Mas não é, que se você pode ver. Porque está em carne de água. Mas formina até a carne de água é um milho. E esse é o papel de água é um milho. Então não existe uma pelea para ver água. Então, você pode usar 10 gramas do grupo de pepado de pereza. E aí você pode usar 90 gramas de pepado de pepado dos pepados. Vocês podem usar 20 gramas de pepada. Você pode usar 5 gramas de pepado de pepado de pepado de pereza fora do grupo. Vivo que você pode usar hoje para o grupo. e então a primeira nova espinha de chujorn logo picpo e itum pois salam no tecque de nasi ili do poça que long ato bar naquem háng pijia pansi ili do pepar mil que tapabatez e nona alexa bia vieto macaco lo que a di a de mahi a de mahi a de mula com a li de mula Bate marona, bate maru Bate marona, bate maru Bate, aban Dei An que cua panggai jersu picom-chom tamé Cita An que cua ni, que cua longji Atau warra panggai khang pichik Né, o si ala tunggu La si ili tum Cek que jorke la ke ili tum An que cua ni Atau warra panggai khang pichik La pen ke ili tum Sacori ke lok Talataan kachuriyatubar lok La tanangkang pichik lo sacori Daitumpan al pibe derdo Non alang liti tum pulo Dementi tum Universiti, coleg, school La pen training Copipilone, training institute Hala da Que claim dia pra Mesen lo halakibang Mesen lo hedonelo Sita halada comak lo que charni po Comak lo acar lipo Ili tum Di pu government College along Karbi atum Ing lo marat Dung si ke longdun Bang harong Pongpen bang Puan na ke longdun 5% La tak karbi puali Ing lo marat La ing lo marat Dimasa ta dola Dimasa ta dola Kukita dola Yata dola Karbi ta dola La pangrubet Pesipang Komet ke longdun Arona ting penge 100% si ilitum ke longanji Ili tum ICM IEM Empyatum Lasot Al aron Al aron 100% Long nangji po bangke Nong subtilong Ta jetokti la bangke Subtilong jetokti la 100% si ilitum Jata long nangji po bang Jetokti Student tum hata la Training college along Training institute along Da 100% si Ing lo marat To flog nangji po jetokti Nor